O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quando vias de Jerusalém cercada de exércitos, ficais sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia, devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade, devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Para que se compra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias. Pois haverá uma grande calamidade na terra, e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas. Com o pavor do barulho do mar e das ondas, os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo. Porque as forças do céu serão abaladas, então eles verão o Filho do homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, acolhidos uma vez mais, nós aqui presentes, você desde a sua casa rezando, pelos meios de comunicação. Hoje celebramos quinta-feira, ação de graças. E a Eucaristia é uma ação de graças por excelência. É fazermos a maior ação de graças. Porque não é um sacrifício nosso, não é uma oferta nossa, mas estamos celebrando aquele que se oferece. Estamos ofertando na força do sacramento aquele que faz de si, fez e fará continuamente de si uma grande oferta, que é o sacrifício da Eucaristia. É Jesus se doando na força do sacramento. Nele a ação de graças. Nele Deus se agrada com nossa oferta. Por isso que nós nos reunimos diariamente para oferecermos este sacrifício. A Eucaristia sendo celebrada é nele que a nossa oferta se torna também agradável a Deus. E nele vamos amadurecendo a nossa consciência de discípulos. Vamos amadurecendo a nossa proximidade, nossa amizade com o Senhor. Hoje, a igreja nos convida também a celebrar Santa Catarina de Alexandria. Temos conhecidamente, reconhecidamente, então são três Catarinas. Temos a Catarina de Sena, temos a Catarina de Gênova e Catarina de Alexandria. A mais conhecida da literatura, podemos assim dizer, é Catarina de Sena. Catarina de Gênova é mais destacada na espiritualidade, mas a que é mais celebrada é Catarina de Alexandria, que hoje a igreja nos convida, inclusive, lembrar dela e pedir a sua intercessão. Santa Catarina de Alexandria é aquela que testemunhou e ela traz na sua imagem, ela tem uma roda na sua mão, a roda é quebrada, cheia de lâminas, uma palma na mão e um livro. Ela era de alta cultura, uma cultura filosófica e intelectual muito rebuscada, muito forte, a ponto dela fazer afrontas ao próprio imperador e mostrando a fragilidade que se tinha na fé aos deuses. certa feita, ela foi convidada para vários filósofos da parte do imperador foram convidados para poder rebatê-la e ela converteu a todos eles, mostrando a evidência e a grandeza da espiritualidade cristã, mostrando a profundidade que a fé em Cristo era e continua sendo ao longo do tempo e da história. Converteu aqueles que foram convidados para fazer-lhe afrontas e se tornaram também eles ardorosos, convencidos da grandeza da fé. O ensinamento e a fidelidade, o amor que foi com que Catarina de Alexandria demonstrou. Ela foi fiel, ela foi obediente. Na leitura de hoje, nós ouvíamos para onde conduz uma fidelidade, onde conduz um discípulo que é obediente, observa a justiça e justiça biblicamente é aquele que segue os preceitos, segue os ensinamentos da parte de Deus. Quem se permite nessa obediência tem na sua vida as consolações de Deus, tem na sua vida os amparos divinos, mesmo que demore, parece que às vezes nós nem sempre sentimos quando rezamos, quando pedimos as consolações, mas Deus vai consolando aqueles que são os seus. Então, é um amparo para a gente, é um consolo para nós, termos uma fé que consola, termos uma fé que nos alimenta e que nos enche de esperança também. Assim como encheu Daniel, assim como encheu Catarina, agora quer nos encher também no hoje da vida. Então, o que vai nos definir não são as catástrofes que a leitura nos apresentava, não são as fragilidades do tempo e da história, mas o que coroa uma existência é a grandeza da sua fidelidade a Deus. Disso nós podemos ficar muito seguros e é isso que o Senhor na leitura nos apresenta. Não são as catástrofes, os desafios, as turbulências cósmicas, não isso, mas o que define, o que coroa nossa existência, nossa vida é o grau de fidelidade que temos para com Deus. Tanto que Jesus no final da leitura diz assim, quando tudo isso acontecer, quando tudo isso parece ser medo, levante a cabeça. Olhemos para Deus de que Ele não nos abandonou, mas continua nos atraindo, nos chamando e querendo o nosso coração, querendo nossa vida. Então, levantemos-nos como aqueles que se dispõem a caminhar. Ergamos a cabeça em oração, em confiança, é isso que o Senhor espera de mim, de nós, no hoje, em que estamos quase encerrando esse tempo chamado comum para adentrarmos no tempo do advento. Que a liturgia, que os sinais sagrados nos consolem e nos alimentem sempre na esperança e nos faça obedientes. Desobediência, sabemos onde vai dar. desespero, longe de Deus, sem as consolações, mas a fidelidade e a obediência nos consolam, mesmo que nós gostemos de aceitar, mas elas nos consolarão nas fragilidades pelas quais passamos. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos como discípulos, atentos a esse convite, assim caminhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.